Salve rapaziada, quanto tempo né, faz um tempinho aí que eu não posto vídeo, nesse vídeo vamos estar jogando PVP Mas antes de começar a tirar PVP, vamos girar aquela frutinha e como vocês estão percebendo, eu tô jogando dessa vez Radicam E se vocês deixarem muito like, eu posto a parte 2, tá bom? Deixa muito like e assista até o final Tirou a frutinha do espinho, mas é isso, vamos lá rapaziada Ah, e eu vou estar jogando o cadeado azul, tá bom? Vamos lá, vamos lá, e eu percebi que esse carinha aqui, ele movimenta É, já tomou daninho Opa, já peguei no portal Tô invisível, tô invisível, se eu sair primeiro o quê? Eu vou tomar o combo Peguei, peguei Agora vai tomar o gol de uma Aí, já era, já era, GG Foi muito rápido, eu tô gostando muito de jogar no cadeado azul É muito, é muito bom pra fazer os combos É, realmente, com esse combinho aqui de portal, você nem conseguiu reagir Mas quem sabe na próxima, né? Carinha tirou a Doug do inventário Mentira, não tirou do inventário, ele girou agora no meu servidor privado Chamei alguns carinha pra ir PVP E esse daqui teve a sorte de ganhar uma Doug Dropa, dropa, vai ser presente Ninguém nunca me dá presente Opa, peguei, peguei, devolve mais não, viu? Você perdeu Mas esse aqui é corajoso de ficar dropando Doug Na zona, sem estar em zona segura É brincadeira, é brincadeira Eu vou devolver aqui porque eu já vou outro PVP Que eu tô insano nos PVP hoje Meu celular, ele tem um probleminha que ele esquenta bastante Por isso que eu usei esse cooler Assim, ele não vai esquentar muito, né? E eu vou conseguir jogar sem travar Comecei aqui outro PVP Vamos lá Aí, já começou legal Já comecei tomando um stunado aqui Eu sempre uso o X do God 1 porque ele carrega bem rápido Já? Peguei já? Não Na verdade, quem foi pegado aqui sou eu Nossa, que sorte Ele tá jogando de relâmpago Eu tentei jogar com essa fruta Mas os ataques dela demoram um pouco Eu não gostei muito não Peguei Fiquei invisível Se eu sair primeiro aqui é GG Opa Aí Olha lá, cara Conseguiu fugir Minha raça aqui tá quase carregando Cara Esse cadeado azul É muito bom Nossa Errei o último ataque Esse ataque seria pra finalizar Mas tudo bem Vamos ativar a raça Ele tá muito Se eu pegar ele na portal Já era Nossa Não sei como Mas eu acertei esse ataque Eu vi algumas pessoas reclamando no último vídeo Porque eu tava ativando raça Esse carinha, ó Tem até 3,6 milhões de balter Eu passei 5 horas pra achar a miragem Foi mó difícil Pra no final das contas Eu não usar a minha raça Ah, pelo amor de Deus, né Se eu IPVP E alguém mandar eu não ativar a minha raça Eu vou mandar ele também não usar Estilo e luta Porque é tudo a mesma coisa É um item do jogo Ou se não É só você chegar E derrotar o cara Antes de ele ativar a raça Que nem eu fiz com o primeiro carinha Eu peguei ele no combo Não deu tempo de fazer nada Se ele tivesse raça V4 ali Nem ia dar tempo de ativar Vi muitos comentários negativos aí Que eu não sabia combar Que eu era ruim Era horrível E que não sabia nem Por que o povo tava me elogiando Enfim Eu vi comentários muito pesados aí Deixa eu ver aqui Qual fruta eu posso doar Pra esse carinha Acho que vai control mesmo Enfim Vocês só precisam lembrar Que eu tô começando a jogar PVP agora Mas tudo bem Todo jeito as pessoas Criticam as outras Em PVP Ou você é rune Ou você é spam Ou é 4 Enfim Tem um milhão de xingamentos Que os caras falam, né E na maioria das vezes Eles xingam Sempre quando perdem, né É impressionante Por isso que eu nem levo muito a sério Prontinho Entreguei Uma control a esse carinha E vamos Mais um PVP Vamos lá Vamos lá Mais um PVPzinho E valendo Então já vamos Eu vou jogar o Codion aqui Opa Calma Carinha tá de ice A câmera tá muito perto Vou ter que dar uma distanciada Pronto Agora tá bom Ficou parado aí Você dormiu? Dormiu no meio do PVP? Já vamos aqui ó Começar o combo Opa É Fugiu Eu vou tentar pegar as vezes No Z da porta É um pouco difícil Mas quando pega Eu acho que vocês perceberam Que eu tô ativando minha habilidade Sem querer as vezes Mas tudo bem É porque Como eu falei Tô Não tô treinando muito PVP Tô jogando pouco Mas depois eu Eu melhoro isso aí Vamos Vamos Que agora eu não vou errar não Foi quase Quase que eu pegava ele no Godion Ative a minha raça Tá tranquilo É agora hein Vamos lá De novo cara Que carinha sortudo Ah Deixa pra lá Vou nem usar portal não Vou finalizar com outro ataque mesmo Aí Finalizamos aqui Mais um PVP Win Agora vamos pro próximo Já começamos aqui Outro PVP Coisa rápida Já peguei Já vai tomar um dano legal Ué O cara saiu voando pra cima Como Como assim Como ele conseguiu desviar Do ataque da CDK Mas não tem problema Peguei na portal E agora Vamos embora Quero ver você desviar de novo Vou pegar aqui Peguei Peguei Ué Subiu de novo Eu não tô entendendo não Esse carinha não É o que? Um passarinho é? Quase Pegar no Godion agora Errei Eu preciso aperfeiçoar Esse Godion Ainda tá sendo um pouco Difícil pra mim É muito bom De jogar com essa portal Essa dimensão Ela pega numa distância Legal Agora vamos lá Finalizar Ah não Demorei um pouco Opa Agora vai Agora vai Peguei Ah não O cara correu pra um lugar Ou será que foi Eu que errei Não tem problema Peguei ele na dimensão Aqui Vai ser um pouco Difícil pra ele escapar É isso Só precisou Do primeiro ataque Do Godion E vamos finalizar O vídeo por aqui Deixa muito like Pra trazer parte 2 Tamo junto rapaziada Fui Oh Tá travando tudo E vamos finalizar